E o nome de vocês, qual é? Beide Costa Lá é ele, lá é ele Vou conhecer a casa, pessoal Eu vou pegar o que foi Acho que eu vi um homem ali Olha, um homem, cadê? Não fui eu Meu nome é Fábio O amor de vocês me curou Jura? Não!